O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? O que é que a bola caiu na época? publicizar essa galera que precisa ser publicada e lançada na na mídia e parabéns pelo trabalho que vocês fazem. O nosso interesse surgiu com uma iniciativa de pede e transmitir. E aí posteriormente veio a ideia de fazer esse quadro aqui do resenha. Então na verdade assistiu o Espirrão, assistiu o cara lá do Liceu lá. Muito, muito construtivo, cara. As informações, a história, tu é louco, cara. A ideia é justamente essa, porque pra você ter uma ideia, tem muita gente dentro do nosso estado, que é do basquete, que não sabe, por exemplo, a história do Espírito. Pois é. Que teve da elite, do basquetebol nacional. Eu conheci ele agora, quando eu voltei para o Batista Mastra, quando ele vê ele, sabe o... É, eu conheci ele também, pessoalmente, aqui, nesse período do Mastra. Mas eu já ouvia falar dele. É, né? Já ouvia falar. Eu assisti ele na Band uma vez, duas vezes, transmitido por um centro de guarda. Muitas histórias interessantes ali. Tu falou de um camarada aqui do atletismo, né? Ribinha. Ribinha. E tem um cara aqui, talvez fique a dica, é o tal Domingo Salazar, lá do Santa Cruz. Que foi top também em atletismo, ele aí. Um senhor já, né? Eu vi que ele tem uma história muito interessante. Mas vamos lá. É, pô, e tem ele, tem o Márcio Miguez, me falou dele. Márcio Miguez é o outro que tem um projeto parecido com o teu aqui, aqui na pista de atletismo. Porque aqui a gente está, gente, no complexo escurtivo do Castelão. Paulo Leite, Castelinho. E aí ele tá aqui, na plaga que o projeto parecido com o teu, Márcio Miguez. Que foi o expoente aí do atletismo do Maranhão. Pois é, e aí a gente estava falando... Dá pra ver que o Maranhão é cheio de potencial, né? Cara, foi a conversa que a gente... Precisa é dar o devido valor, visibilidade pra essa turma. Foi a conversa que a gente teve com... Se fugiu agora, do handebol seguido. E a gente falou sobre isso aí. Sobre a quantidade de valores que já se revelou dentro do estado, né? Com as todas as dificuldades que nós temos de fazer esporte. Porque fazer esporte é desafioso. Você tá assistindo na pele agora, quanto é desafioso aqui, fazer esporte, né? Você não tinha ideia de como era quando tu reagiu pra seleção com o Luciano, com o Carlos Magno, né? Ou você foi atleta aqui da base. A gente tem noção da dimensão pra outra agir. Pra tu entrar lá e a bola subir, tem, como você falou agora há pouco, tem toda uma periferia trabalhando pra que o que já aconteça. É da guarda aí. Entendeu? Mas é legal. Mas a gente faz. Beleza. Tá? A gente faz e vamos fazendo. Cara, o Coro Andel Clube, a gente funciona aqui toda segunda e quinta, de manhã e de tarde. Sim, boa, boa, boa. De manhã e de tarde. Então, de manhã, de 8h até 10h. A ideia é fazer dois horários, duas turmas. De 8h a 9h e de 9h a 10h, né? A gente ainda não tem coro pra isso. As crianças estão chegando aos poucos. Esse retorno de aula, uma série de fatores variáveis aí que estão, mas estão chegando, né? Tá com uma média de 25 alunos e tá chegando mais gente. A tarde, segunda e quinta, a tarde, de 15h até as 17h, né? Então, nós temos esses dois horários. Graças a Deus, né? A CEDEL, né? Gratidão ao pessoal da CEDEL aí que nos forneceu aí esse espaço. Esse horário de uma quadra, show de bola da cidade, uma das escolas boas da cidade, né? Então, ofertamos essa modalidade aqui. Pretendemos, daqui a pouco, envolver o Jiu-Jitsu, outras modalidades. Eu tenho contato com o pessoal do Jiu-Jitsu lá na igreja que eu pastoreio. Tem um pessoal do Jiu-Jitsu lá, tô pretendendo trazer pra cá também. O que é necessário? Fazer a inscrição dessa criança, de 7 a 17 anos, né? Faz escolar. 7 a 17, faz escolar. A gente não recebe 20, 19, 18, porque a gente pretende fazer a equipe sub-19, sub-17, sub-18. Essa turma aí a gente pretende fazer. Eu tenho um time adulto do Coronel Clube, tá parado por falta de quadra. Eu priorizei a criançada, né? Tive que priorizar aqui, dei uma pausa no time adulto do Coronel Clube. Time muito bom, por sinal. Que é o mesmo time, praticamente a mesma formação do Vila Palmeira Basquete. Aí entra a história de Kong, cara. Kong foi meu atleta. Eu ia te perguntar sobre Kong. Kong, Deire e Nilson, né? Entrou nessa junção do Vila Palmeira Basquete. Ele tava com o Kong na equipe, participando da gente do Interbairros, né? Um cara sensacional, sensacional. Eu fui entregue dele dois anos, não é a JC. A JC, né? Amigo de Júnior Campos. Amigo de Júnior Campos. Pois é, e aí aconteceu essa fatalidade, um assalto. E aí a gente faz menção aqui da questão de uma das razões também do projeto desse existir, né? Tentar oferecer resistência alternativa. A criançada que desde cedo é cooptada pra marginalidade, pro crime, né? São seduzidos facilmente. Em regiões periféricas, como a Vila Palmeira, Barreto, Jordô, esse entorno, né? Onde há uma cooptação do crime organizado por essas pessoas aí. E aí fomenta todo tipo de violência, né, cara? E o esporte, ele é uma alternativa viável e poderosa pra fazer os olhos dessas crianças brilharem pelo esporte. Tem criança que vem aqui de manhã e de tarde, irmão. Olha, você viu? Vem de manhã e de tarde. Às vezes é um esporte de socorro, né? Pois é, cara. E aí o nosso público precisa fazer sua inscrição, a priori de 717 anos. Precisa de cópia dos documentos, né? De identidade, cópia de comprovantes de residência, cartão SUS, se eu tiver plano de saúde. Tem que estar matriculado. Sobretudo a declaração de matrícula escolar, né? Sobretudo a declaração de matrícula escolar, que é fundamental pra compor e estimular essa menina a estar em escola devidamente. A gente quer, inclusive, estreitar a comunicação com as próprias escolas, né? Ótimo. Saber como é que tá essa criança lá, né? Mas tem que fazer um critério se é escola pública ou não? Não tão rigoroso. Não, né? Não tão rigoroso. Tem essa preferência, né? Procura escolas públicas, mas não tão rigoroso. Nós temos pessoas aqui de escolas particulares, a menor parte, né? Mas a gente dá ênfase pra pessoa de escola pública. Porque sabe o que acontece? Eu fui bem aqui na Escolinha Municipal, o Neuto Neves, aqui na Vila Palmeira. Não tem modalidade esportiva. Tem até uma quadrinha lá, mas não tem basquete, não tem vôlei, não tem lutas, não tem handball, não tem nada. E tem um problema que é sério, Rony. Isso é violação de direito. Porque é direito da criança e adolescente ter esporte e lazer. Não é uma opção. Eu prometi. É um dever meu, da sociedade, o meu como cidadão, dos entes privados e públicos, fazer alguma coisa pra garantir esse direito. Entendeu? Constitucional. Constitucional, cara. Prevê na condição federal, no ECA, tá tudo previsto lá, né? Então, que nós somos pras escolas do braço. Aí tem a escola municipal aqui também, de Vanda Berenice. Quero fazer contato com essas escolas e dizer, cara, não tem como oferecer modalidade, manda pra cá. Aí a gente faz a chamada e seguindo e manda a frequência pra lá. Aí, mais uma vez, a importância de tu estar legalmente trabalhando. Isso, legalmente estabelecido. Não tô falando legalmente, eu tô falando juridicamente, não tá clandestino, né? E tá ali trabalhando, porque aí tu tem como fazer essa parceria com a serviço de escola. Um convênio, né? Com a prefeitura, com a Secretaria de Educação, a Secretaria da Educação até, né? Então é isso. É gratuito, né? Literalmente gratuito. Eu costumo dizer que não é gratuito, isso aqui tá pago. Alguém paga isso aqui. E é do bolso do contribuinte, cara. É, exatamente. Isso aqui tá pago, quem paga, a criança que tá que paga. Quando compra uma roupinha, compra um lanche, a alimentação, vai imposto. Isso aqui tem que voltar em serviço social, serviço público. Então tá pago, é gratuito, entre aspas, né? Tá pago e agora a criança que paga. É gratuito porque o garoto não vai desembolsar diretamente, né? Mas indiretamente ele já desembolsou isso, a família, inclusive, né? Galera, a gente vai dar uma encerrada, mas eu queria antes, falo assim, isso. Como é que faz? Se alguém quiser contribuir com o colete, o presente é um garoto, com o tênis, bola. Tá aceitando tudo, né? Tá aceitando tudo, né? A nossa rede social, o Coram Del Clube, né? É... Arroba Coram Underline Del Underline Clube, né? Lá tem os nossos contatos. Meu número é 82867223. O número do professor, que é, inclusive, o vice-presidente, o secretário da instituição, né? Ele é o secretário também da instituição. É 82872434. Inclusive, ele disponibilizou a conta, enquanto a gente não tem o CNPJ, a conta tá nesse próprio número do celular dele, né? Então, a gente já recebeu bola, essas bolas aqui, cara, tamanho 5. Muito bom pra criança, né? Às vezes não tem força, né? E recebemos cones. Pode falar com a gente e a gente vai dizer pra vocês. Isso aqui foi presenteado. Presenteado. Pelo SVK. Pelo SVK, né? Inclusive, os fichos também praticam com a gente aqui. Trouxe duas bolas dessas pra gente aí. Beleza, pessoal? Que legal. Bebe, parabéns, parabéns pela iniciativa, pela coragem. Aquilo que eu falei naquela hora que eu fiz uma abertura e disse que é a valentia, porque quem encara isso aqui é valente. Porque a gente sabe a dificuldade que é. A gente sabe a dificuldade que é fazendo. Com recursos, imagine a dificuldade de fazer sem recursos. E partir na carne, na coragem. É por isso que eu chamo marcas que transformam o mundo. É transformação mesmo. É transformação mesmo. Transformação. De vidas e histórias. Quem quiser botar a marca ali, quem quiser contactar a Heber ou o Júnior. Tem vaga ali, né? Sua marca aqui, ó. Tem vaga ali, é bastante vaga. Pode chamar a gente também lá no Instagram, que a gente agiliza aí o contato, tá bom? Então, galera, esse foi mais um Esporte Tube com o amigo Heber. Vai lá, compartilha, acessa, dá seu like. Contribui o nosso canal, que a gente quer divulgar isso aqui, cara. Legal, legal. A gente botou no ar pra isso, beleza? Marabéns. Valeu. Obrigadão, meu querido. Tchau. 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 Tchau.